Fala galera, beleza? Matheus Palinha na área aí! Galera, hoje o nosso vídeo são três dribs em velocidade muito fera aí, que eu vou estar fazendo para vocês aí, para vocês poderem pegar essas dicas aí, fechou? Beleza? Ah, e lembrando, tem o primeiro vídeo aqui ó, tá no card aqui, tá bom? Vou deixar aqui do lado, esse vídeo já fiz até um tempo já, então confere lá, lá tem três dribs bacanas lá, hoje a gente vai fazer três dribs também diferentes aqui, você trabalhar em velocidade, tá bom? E antes da gente começar, eu queria falar a respeito da Footcrack, vou deixar o link aqui na descrição, se você ainda não conhece, clica no link, bora treinar comigo aí, são centenas de exercícios para a gente poder treinar aí, espaço reduzido, é muito bacana mesmo, vai melhorar muito a sua técnica, a sua performance, tá certo? E também o curso de dribs tá tudo incluído lá, 10 dribs super bacana aí pra você poder treinar aí, passar a face do seu adversário, fechou? Beleza? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo aí, que tá muito fera esses três dribs aí, hein? Vamos lá! Galera, então vamos lá pro passo a passo aqui, o primeiro drible é o seguinte, hein? Lembrando que todos os dribs a gente faz em velocidade, hein pessoal? Sempre conduzindo a bola pra cima do adversário, tá bom? Primeiro vai ser o seguinte, eu vou fazer uma pedalada, certo? Balanço pra voltar e corto com a mesma perna que eu dei a pedalada. Então pé na direita, ó, pedalei, balancei como se fosse sair pra minha esquerda e corto de novo pra direita, pra ganhar o fundo do campo, certo? Então ó, um, foi embora, pedalou, balançou, cortou e vai embora, tá? Beleza? Esse é o primeiro drible pra gente tá fazendo partindo pra cima do adversário, tá certo? Beleza? Se liga nos exemplos aí, vamos lá! Galera, o segundo drible é esse aqui, ó. Então eu tô indo pra cima, novamente velocidade, e aí eu vou dar aquele corte de letra, certo? A marcação tá acompanhando, eu vou dar aquele corte, pum, né? Lembrando que esse aqui, o movimento ele é conjunto, né? A gente faz dois movimentos juntos, que é a batida na bola com a perna direita, no caso aqui que é a minha perna forte, tá? Beleza? E automaticamente eu dou um salto jogando a perna pra frente, perna esquerda. Então eu vou fazer esse movimento, ó, pum, certo? Pra seguir o jogo. Só recapitulando, ó, vou ficar um pouquinho de lado pra vocês entenderem aqui, só pra lembrar. Eu vou dar o toque com a perna direita, a parte interna, e jogar a perna esquerda pra frente. Então eu faço esse movimento. Beleza? Tranquilo? Então seria isso aqui, ó. Eu vou tá conduzindo, tô fazendo mais devagar, tá, pessoal? Só pra vocês entenderem. Dou o corte e saio em velocidade pra seguir, beleza? Esse é o segundo drible, tá bom? Pra cima do adversário mesmo, ok? O adversário não tem necessidade de tá na sua lateral. Pode tá até na sua frente mesmo. Como você vai tá rápido pra cima dele, você deu o corte, você vai conseguir sair dele facilmente e vai seguir na jogada. Beleza? Beleza? Confere os exemplos aí. Galera, vamos lá pro terceiro e último drible. A gente faz um drible de corpo, aquela balançada e um corte, tá? Quem fazia muito isso era o Marcel, lateral esquerdo do Real Madrid, também da seleção brasileira. Fino, né? Muito habilidoso. Então eu fazia isso com muita facilidade pra chegar na linha de fundo ou às vezes até pra dar o corte pro meio e seguir pra dentro da grande área, né? É muito bacana esse drible também. Então você pode iniciar, dependendo do lado que você quer sair, tá, pessoal? Dependendo do lado que você quer sair, você vai fazer o seguinte. Eu vou fingir que eu vou tocar na bola com uma e toco com a outra. Então vai ter aquele balanço de corpo, né? Um, dois. Ou simplesmente você vai fazer um, dois. Beleza? Tranquilo? Aí, aqui eu fiz parado, mas aí você põe movimento, né? Conduzindo a bola, aí você dá aquela balançada e corta. Ronaldo Fenômeno também fez muito isso, né? E fez um golaço dessa maneira na Inter de Milão. Mais ou menos dessa mesma forma, esse mesmo movimento também. Indo pra cima e aí dá aquela balançada e corta com golaço. Então vale muito a pena fazer esse drible aí também. Acostumar com essa dinâmica aí pra você também passar do seu adversário, beleza? Então só lembrando aqui, pessoal. Balança fingindo e corta com a outra perna. Usando sempre o lado de fora do pé, tá? A parte externa pra poder dar os cortes. Então com a esquerda pra direita e aí vai embora, beleza? Dá o toque sempre na diagonal mais longo um pouquinho que você já tá indo em velocidade. pra você passar fácil e o adversário não conseguir te pegar. Fechou? Se liga nos exemplos aí. É isso aí, galera. Fechamos aqui esses três dribles aí. Treina bastante aí, muito bacana de fazer. Fácil também, não é difícil, tá bom? Basta treinar. E bora pra cima do adversário, hein? Fechou? E não se esqueça, o link da Footcrack tá aqui na descrição. Clica no link, bora treinar junto aí que é nóis. Fechou? Valeu!